Olá, bem-vindos à Uncum. Neste vídeo vou ensinar-vos como aplicar a máscara de cílios. Muitas pessoas acham que basta passar uma camada nos cílios e a máscara fica boa. Mas isso não é a verdade. Na verdade, quanto mais camadas nós aplicarmos, melhor. E temos que trabalhar os cílios, não é apenas passar com o pincel da máscara e já feito. Não é assim. De preferência, vocês passam a primeira camada, passam a segunda e vão construindo a partir daí sem deixar a máscara secar. Também é muito importante que com a pontinha do pincel, vocês deem pequenos retoques na ponta dos cílios, até aqui neste canto mais interno, que a máscara não costuma chegar lá, de forma a dividir os cílios e a puxar um bocadinho a curvatura do próprio cílio. Passem também com a camada em baixo, aí não há tanta necessidade de passar várias camadas, porque são cílios mais pequenos que não dão tanto nas vistas. E se gostarem do resultado final, é por terminar. Esperamos que tenham gostado deste vídeo e que a dica tenha sido útil. Subscreva-se ao nosso canal, siga-nos em www.uncom.br e veja os nossos outros vídeos.